Os preparativos, a cidade inteira mobilizada para essa festa da cidadania. Fred e Silveira, boa tarde para você. Boa tarde, Oloares. Boa tarde para você que tem casa. Oloares, antes de começar, eu quero participar do negócio contigo. Deixa eu te falar, eu quero vir amanhã, mas eu estou sem carro. Você me dá uma carona, Lolo? Dou uma carona. Fala sério. Eu vou hoje para a Hidrolândia, porque eu já vou ali. Tem um pessoal com as caras de lata lá me esperando. Então, ó, já estou pronto aqui, ó. Se quiser ir hoje, tem até lugar para dormir lá, viu? Então, pronto, eu venho hoje contigo. Eu não vou amanhã, não. Eu já venho hoje. E eu já cheguei com toda a estrutura, a nossa equipe aqui na cidade de Hidrolândia. Cidade que eu tenho boas recordações, Oloares. Não sei se você lembra que nós íamos aqui em vários eventos, sempre muito bem recebidos. E agora não vai ser diferente. Ainda mais nessa grande festa que acontece amanhã. Estrutura, como nós mostramos agora há pouco, já montada. Ao lado do lago, para ficar melhor, aquele clima mais gostoso. E quem está comigo aqui, Oloares, é o prefeito de Hidrolândia para conversar conosco. Mas antes de conversar com o prefeito, se o prefeito me autoriza, vem cá. Prefeito, vem comigo aqui. Oloares, quando eu cheguei, ô vontade de pular ali, meu irmão. Eu já olhei a estrutura de longe aqui, Oloares. E eu quero mostrar para você de casa o que você vai encontrar aqui amanhã. Cabecinha, dá um passeio assim, num panorâmico, nesse lago, para a gente mostrar para quem está em casa, que clima gostoso e que estrutura muito bem montada aqui ao lado do lago, na cidade, para receber todo esse público. E detalhe, a festa não é só para quem é de Hidrolândia não, tá? A festa também é para você que nos acompanha, que quiser vir para a Hidrolândia. Pode vir, as portas estão abertas, prefeito. Uma festa que está esperando aqui um público recorde, né? Vamos passar para cá, que senão o cabeceinha vai me matar, porque eu estou no sol do lado de lá e depois para a sombra aqui. Amanhã a expectativa é de muita gente, né, prefeito? Aqui, boa tarde. Boa tarde. Com certeza é um prazer estar recebendo essa grande festa, essa mega estrutura aqui na terra da Jabuticaba, na cidade das águas, às margens desse lago majestoso, que é o balanço geral nos bairros. Obrigado, Oloares, por estar realmente aqui e toda a TV Record na nossa cidade. Agora, prefeito, eu falei agora há pouco, até me atrevi convidar todo mundo. Pode vir todo mundo de Aparecida, Goiânia, Bonfinópolis, Nerópolis. Com certeza, toda a região metropolitana, cidade, circo, vizinhas, Hidrolândia está aqui de coração aberto para recepcioná-los todos. Agora, prefeito, eu estava conversando aqui, Hidrolândia cresceu muito, porque a última vez que nós estivemos aqui era uma cidade um pouco menor, deu um salto positivo, inclusive no último censo. Sim, o censo demonstrou um crescimento de 61% de 17 para quase 28 mil habitantes. É uma cidade realmente pujante, hoje é a capital da logística, as grandes empresas do Centro-Oeste estão aqui abrigadas, como Magazine Luiza, Ponto Frio, a Martins e outras grandes empresas logísticas, dando emprego, qualidade de vida para essa população. Olha, Oloares, e amanhã, além de toda essa estrutura preparada pela Prefeitura em parceria com a Record TV Goiás e os parceiros aqui que estão conosco, nós temos muitos prêmios amanhã, uma festa cheia de músicas, entretenimento. O Oloares vai estar aqui dando dinheiro, ou, aliás, tirando foto com todo mundo, e o Oloares vem hoje para cá, prefeito. Você só está sabendo para onde é que ele vem, que ele falou que veio um negócio de uma carne de lata, ele contou para o senhor para onde é que vai, porque eu vou atrás. Ele não me contou ainda não, mas eu quero ter presente, com certeza a carne de lata é boa, porque o pessoal de Hidrolândia é bom cozinheiro. Oloares, já guarda a minha vaga aí, meu filho, que eu vou vindo, eu vou levar o prefeito comigo, Lolo. Obrigado, Fred, obrigado, prefeito, amanhã a gente se encontra aí, mas um abraço, pessoal de Hidrolândia, gente, a melhor carne de lata que eu já comi, o pessoal, uma linguiça caipira, um abraço aí. E eu estou chegando hoje em Hidrolândia, amanhã cedinho, já vou estar aí na estrutura. Fred, obrigado, viu? Obrigado aí pela participação, um abraço, prefeito de Hidrolândia.